Como ficam as lentes Tokai quando o grau de astigmatismo passa de 2? Eu sou o Brando da Lenscope e hoje eu vou mostrar para vocês um resultado das lentes Tokai com mais de 2 graus de astigmatismo. Esse é um óculos com 7 graus de miopia no olho direito e 3 de astigmatismo. Então é um grau elevado de astigmatismo além do grau elevado de miopia. Aqui vocês podem ver como fica o óculos no rosto, as distorções, como ele fica de lado, como ficam as bordas das lentes, vocês podem ver que fica um resultado bem legal aqui embaixo também. E é isso. Para quem não sabe, as lentes Tokai 1.76 são as lentes resina mais finas do mundo e você só encontra essas lentes aqui no Brasil pela internet no site da Lenscope. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!